Gente, vocês não acreditam que a Tanasha Franga me desafiou. Ela desafiou eu jogar jogos com E no Roblox, afinal meu nome é ET Doido. Então hoje eu vou ter que jogar só jogos com a letra E. E pra piorar, vocês não sabem o que eu descobri. Que com a letra E só tem jogos de terror e nós estamos perto do Halloween. Ai meu Deus, e eu tô aqui nesse elevador aqui insano. Ai meu Deus, vou entrar na boca do palhaço. Gente, eu vou ter que sobreviver aqui nesse elevador do terror. Ai meu Deus do céu, eu tô tremendo de medo. Ai meu Deus, que chegou um bicho aqui pra me matar. Meu Deus do céu. Gente, que bicho feio, moço, você tá bem? Gente, o moço tá passando na faquinha todo mundo ali, moço. Você não chega perto de mim não, que eu te meto no processo. Vim aqui passar uns dias, eu não queria nem falar com esse moço. É ele que tava vindo de atrás de mim. E esse outro aqui da cor da parede, o que aconteceu com você, moço? Ufa, acabou esse andar, gente. Um andar já foi, graças a Deus, vamos pro próximo, que nada me aconteça. E que minha careca continue intacta, que é isso que importa. Inclusive, esse jogo aqui me deixou com cabeça de milho. Olha o tamanho da minha cabeça, gente. Eu não gosto de jogos que deixam minha cabeça de milho. Eu fico um pouquinho revoltado com essa situação. Gente, esse elevador tá muito cheio. Tá parecendo o ônibus no horário de pico, né? Porque, pelo amor de Deus, nunca vi um negócio tão cheio. O que é isso, gente? Onde é que eu tô? Que andar maluca é esse? Ai meu Deus, tá cheio de TV aqui. Ai, que bicho feio é esse, gente. Parece um palhaço, magricelo. Parece um palito. Meus desenhos da escola é igualzinho esse aqui, ó. Olha lá, gente. Igualzinho um boneco palito. E ele veio e matou um menino, né? Porque o menino tá na frente dele. Ficou moscando. Ninguém mandou ficar moscando. É, ele andou e me matou também. Talvez eu tenha me pagado pelo que eu falei. Nossa, gente. Voltei aqui, nisso. Onde é que eu tô? Tá tudo escuro. Tô numa escuridão aqui gigantesca. Ufa, voltei. Que susto. Gente, esse jogo aqui é meio bizarro. Olha que é o último bicho que a gente viu. Gente, vamos descer de novo nesse elevador. Ai, eu mal cheguei. O moço já me matou de novo. O que que tá acontecendo? Gente, eu vou de novo, que eu sou guerreira. Eu quero ver mais um andar. Que eu não vim aqui pra perder. Eu vim pra ganhar. É até doido vindo da Etelândia. Idade? Não faço ideia. Gente, quantos anos vocês acham que eu tenho? Acho que assim, de cabeça, eu devo ter uns dois anos, né? Porque eu não sirvo pra nada. Eu só sirvo pra fazer piada e ser maluco. Porque meu nome é até doido. Então, maturidade zero. Ai, meu Deus. Onde é que a gente tá entrando uma mina abandonada? Qual é a chance de dar certo? Eu quero uma tocha também, moço. Onde é que você achou? Olha aqui, gente. Tem um rádio. Quem é que anda com um rádio no meio de uma mina dessas? Gente, me explica. Tava ouvindo o quê? Queria ouvir os barulhos da assombração? Pois você vai conseguir ouvir os barulhos da assombração com esse rádio aqui. O que que tá todo mundo aqui? Vai aparecer um trem, é? Eita, meu Deus. Tá tudo vermelho. O que que era isso, gente? O gato do MyFakeMim não sei o quê, gente? Minha Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Que bicho mais horrendo. Ó, quer ver que eu vou entrar e vai me matar de novo? Lá, lá vem ele. Tudo vermelho. Eu tô enxergando nada disso aqui, gente. Meu Deus do céu. Parece que eu fui possuído aqui, gente. Pelo ritmo ragatã. Ah, você errei. Ah, morri. E eu morri de novo por esse gato feio. Cansei desse jogo. Agora eu quero sair. Gente, cansei desse jogo. Vamos pra outro. Porque eu quero jogar outro jogo com a letra E. Galera, agora eu tô aqui no Invade. Esse jogo que tem correr dos bichos que vai aparecer aqui. Eu nem sei que bicho vai aparecer. Meu Deus, calma. Eu tô aqui correndo no meio de uma cidade. Tá nevando. Olha, gente. Se eu tivesse numa cidade dessa aqui, eu tava bem feliz, né? Porque, olha só, parece uma cena de filme de Natal. Uma coisa assim. Mas eu tô vendo gente morrer. Isso aqui não parece muito agradável, não. Eu vou fugir. Calma. Eu preciso salvar os meus amigos. Ai, eu tô entrando uns becos aqui que eu tenho certeza que eu vou me assustar se eu ver alguma coisa assustadora. Ai, meu Deus. Aqui, gente. Revive, revive, revive. Ai, meu Deus. Ai, não. Não acredito que aqui bicho preto e branco me deu uma rasteira. Gente, eu quero ajudar o amigo. Amigo, eu tentei. Eu tentei fazer tudo, mas agora eu tô aqui rastrejando. Porque a vida me derrubou. Não, vida não, né? Aquele bicho vem. Gente, moça, vem me salvar, por favor. Nossa, esses bichos aqui são muito rápidos. Isso é injusto. Eles são robôs, não são seres humanos igual a gente. Moça, a vida é triste, né? Vamos se lamentar aqui. Vamos chorar, moça. Ai, eu sei. É difícil. A gente tentou dar o nosso máximo pra correr nessa cidade linda. Agora a gente tá aqui, ó. Comendo neve. A gente não merecia isso, moça. Eu sei, eu sei. Ai, lá vem a salvação. Moça, salva eu. Salva eu. Salva eu. Nossa, ele não quer salvar eu. Gaspar. Meu Deus, eu morri. Gente, ele preferiu salvar o outro do que me salvar. Ah, você tem noção? Nossa, eu estou chateado. Nossa, eu vou respawnar porque eu estou chateado. Eu vou renascer das cinzas. Gente, nasci de novo como um lindo Etexor. Olha eu aqui enterrado, gente. Olha o tadinho de mim. Eita, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu fui de arrasta pra baixo de novo. Moça, isso, me carrega, moça. Obrigada. Olha só como ela é salvadora, galera. Ah, moça. Não, moça, corre. A moça deu a vida por mim e ela caiu. Não, moça, desculpa. Vem, moça, agora você vai me salvar, né? Ou você vai salvar a moça. Pelo menos dessa vez. Alguém está me carregando? O que está acontecendo comigo? Meu Deus, moça, me carrega. Ele caiu também. Gente, está todo mundo caído agora no chão. Gente, eu estou meio tonta aqui agora, galera. O que a gente faz? Não tenho o que fazer. A gente vai morrer lentamente novamente. Nossa, até rimei, né, gente? Nos momentos mais críticos da minha vida, do meu leito de morte, eu começo a rimar. Eu morri. Quer saber? Eu não quero mais esse jogo, não. Eu não sou bom nisso aqui, não. Eu vou para outro jogo, gente. Então é revoltado. Agora eu estou aqui no Escape Running Red, que eu já, inclusive, já gravei para o canal Natasha Franga. E eu estou na fase 8, então vamos passar aqui os cabeçudos, gente. Vocês estão jogando neve, mas eu vou passar com tranquilidade. Gente, eu tenho um pouco de medo desse bicho aqui. Ele é uma mistura de palhaço com cabeça de milho, com um show de horrores, né? Meu Deus, aqui está tendo uma esteira. Calma, é só ter controle. Checkpoint. Gente, eu não sei o que aconteceu com esse cabeçudo aqui, mas quando foram passar batom nele, borrou tudo, né? Porque a boca do coitado é toda borrada, toda errada. O maquiador dele não presta, hein? Eu não recomendaria. Ai, meu Deus, se você vir aqui me dar uma cabeçada, você vai ver só, hein? Eu vou chamar meus paparazzi. Ai, meu Deus, estou deslizando. Gente, esse cabeçudo aqui que tem perna, o que está acontecendo? Ele vai me dar um chute, é? É ele que tente me dar um chute para ver. Olha aqui esse outro cabeçudo correndo atrás de mim. Mas estão tudo feios. Ninguém mandou ser seus cabeçãos desses. Se eles tivessem uma cabeça do tamanho que eu tenho, uma cabeça de gente, quer dizer, gente eu não sou, né? Que eu sou um ET, com licença. Mas se eles tivessem uma cabeça linda de ET e uma careca como essa, eles não iriam sofrer tanto. Mas no caso eu levei agora, foi uma bolada de neve. Mas está tudo bem, que a gente se levanta e vive de novo. Ai, meu Deus. Sai daqui, seu bicho. Já não chega a estar caindo neve. Se você vir para cima de mim, você vai dificultar aqui a minha subida, entendeu? Então é bom você sair do meu caminho. Mas ele é bem lento, então eu não vou nem me preocupar com esse cabeçudo aí, não. Eita, que agora a gente vai ter que desceitar cada vez mais bizarro isso aqui. Vou deixar a vida me levar. A vida leva eu. É isso. Cheguei. Olha, gente. Eu passei de uma forma muito linda. Olha lá o negócio com asa. Deus me livre. Vamos para o estágio 9. Isso sim. Pelo amor de Deus. Se eu conseguir, consegui. Vamos lá para o estágio 9. Olha que a gente está num lugar estranho, gente. Isso aqui está bem reluído. Estou falando que os jogos com a letra E, com a inicial E, só tem coisa de terror. Inclusive, comentem aí se vocês conhecem algum jogo com E no Roblox. Que eu posso fazer a parte 2, hein? Olha aqui, olha. Vai querer me pegar, não? Vai, não. Você não quer cair na lava, nem eu. Fica esperto. Fica esperto. Ai, mas esse negócio abaixa. Gente, olha, ele é tão lento que ele não tem nem tempo de pensar se ele vai atrás de mim. Porque eu sou muito rápido. Aqui, olha. Já fui, já fui. Tchau, tchau para você. Meu querido, eu vou ir para o nível 10 e vocês não vão nem ter encostado em mim. Porque aqui é até doido, entendeu? Olha, gente. Ele mesmo caiu na armadilha dele. Como é que pode um bicho ser tão burro assim, hein? Como é que pode? Passeque. Olha um Billy aqui, galera. Ok, sai daqui. Olha, se ele está moscando e está olhando para a parede pensando o que eu vou comer hoje. Inclusive, gente, hoje eu comi... Hoje eu comi... É, hoje eu comi... Eu fui trollada. Hoje eu comi sabe o quê? Hoje eu comi brigadeiro, gente. Tá uma delícia. Inclusive, eu quero mais brigadeiro. Vou passar aqui por esse, que esse aqui está pensando na vida. Eu amo brigadeiro. E vocês, gente? Vocês gostam de brigadeiro? Vamos ficar espertos para não pular na pedra errada, né? Porque tem as pedras falsificadas. E se eu cair nas pedras falsificadas, não vai ser interessante. Mas eu acabei de descobrir que também tem as pedras que trollam. É isso mesmo, produção? É isso mesmo? Vamos lá, calma aí, que agora eu vou passar isso aqui. E essas pedras não vão desaparecer. E eu vou passar tranquilamente. Ninguém vai me interromper. Só que aqui não tem checkpoint, né? A gente tem que ficar esperto. A gente tem que ficar muito esperto. Aqui, ó. Passei bem tranquilo. O bicho nem olhou para mim. Eu acho que eles estão me achando assustador. É a única resposta que eu tenho. Vamos deixar o barquinho nos levar. Vida leva eu. Vamos aqui, é para cá. Gente, tem um bicho ali. Eu já vou direto para cá, que eu sou vida louca. Ó, estamos quase perto da porta. E eu quero chegar no final disso aqui, que eu sou 82. Vamos pular aqui, ó. Porque a gente não quer dar de cara com esses cabeçudo feio. Esperar a minha pedra, né? Eu podia ter ido na pedra ali, mas eu demorei demais. Eu mosquei, eu mosquei. Não sejam que nem eu. Tem que ser esperto. Aqui, ó. Vão desviados, cabeçudo. Que eles tenham uns espaços aqui. Umas calvícias entre eles. Pronto. E agora a gente vai do quê? Ele vai de canhão, gente. Estou falando. Aqui, ó. Vamos para o dia, ó. 1, 2, 3 e fui! Eu fui direto para a cabeça desse homem. Eu vou de novo. Calma aí. Tem que ter algum negócio certo. Ou a gente vai ter que ir a pé mesmo. Não, não é esse ali não. Então é o último da esquerda ali. Vamos lá, vamos lá. Para cá, para cá. Gente, não é possível que tinha que acertar ainda. Pronto. Aqui, ó, gente. Cheguei no estágio 10. Mas vamos trocar de jogo de novo, porque eu quero ver outro. Gente, agora eu estou aqui no Epic Minigames. O único que não é de terror aqui. Gente, olha só quem está aqui. Igualzinha a taracha franga. Vai dizer que não é. Gente, brincadeira que eu estou na taracha franga. Eita, meu Deus. O que é isso? O dragão vai atacar a gente? É isso mesmo? Gente, que bicho feio. Não adianta me encarar, não. Você não vai me atacar, não. Eita, como vira para o lado. Eita, meu Deus. Que ele está doido, gente. Ele está ficando doido. Ele está querendo dar uma dita doido. Eita, meu Deus, que negócio... Ah, entendi. Então ele faz o negócio de gelo. Igual Frozen. Ah, meu Deus. Sai daqui. Eu vou fugir de você, meu filho. Para. E não para, meu Deus. Onde é que eu vou? Misericórdia, eu vou ficar aqui no meio. Ai, meu Deus. Cadê? 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 Ai, são quantos segundos para sobreviver nisso aqui, gente? Que eu não estou aguentando mais. Já quero minha cama. Já quero minha casa. O que eu fui inventar de jogar esse jogo? Eu podia estar em casa dormindo, mas não. Estou aqui, fugindo de um dragão, soltando iceberg aqui na minha cara. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Aí, levei dano, ó. Levei dano. Ai, meu Deus. Gente, ele está focando em mim. Eu estou sentindo que isso aqui é pessoal. Sai daqui, seu bicho feio. Gente, hoje eu já enfrentei as monstros, tudo que é tipo de bicho. Agora eu vi um dragão atrás de mim. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Sei lá que bicho é esse. Se é um dragão, se é uma serpente, se é o sei lá o quê. Gente, não acaba mais. É isso mesmo? Ai, morri. Era isso que eu queria, pois eu morri, galera. Agora a gente vai ter um futebol, galera. Bora lá que agora eu vou mostrar minhas habilidades como futebol. Eter doido? Não, aqui é Neymar, gente. E tem mais, gente. Pronto. Esse é o meu nome artístico para o futebol. Eu sou do time azul. Estou no time da galinha. Vamos lá. Vamos lá que a gente vai ganhar isso aqui, hein. Cadê? 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 Vai, vai começar. Vai em um. Aê, chuta. Ai, meu Deus. Vai lá, lá. A menina já está com a bola. A gente já vai chutar. Já vai dar um ponto para o nosso time. Eita, cadê? A gente ganhou? Eu não sei, eu não sei. Eu estou perdido. Aqui a bola. Pega a bola. Pega a bola. Uh, não consegui. Chuta, chuta, chuta. Ai, meu Deus. Como é que eu chuto, gente? Ai, meu Deus. Chuteu. Eu fiz um gol. Eu vi que eu fiz um gol, galera. Eu fiz um gol. Vocês viram? Foi um pouco difícil. Gol azul, ó, gente. Eu fiz o primeiro gol. Eu nem acredito. Estou emocionada. Estou emocionada. Ai, meu Deus. Pega esse menino. Menina, protege. Menina, protege. Oxi. O menino entrou dentro do gol. Está tirando o quê? Oh, meu Deus. Sai daqui. Ai, meu Deus. Vamos pegar a bola. Pega a bola. Pega a bola. Galera, pega essa bola. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cadê a bola? Aqui. Não, não, não. Não deixa essa bola. Pelo amor de Deus. O bichinho pegou. O bichinho pegou. Ai, meu Deus. Cadê a bola? Meu Deus. Eu estou perdido. Cancela sobre eu ser um bom jogador. Quem ganhou? A equipe azul venceu com dois gols, gente. É isso. Nasci para vencer. Mas, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí no canal Tacha Franga. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Um beijo, um queijo e fui. Agora eu vou ficar aqui jogando. Tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta da Tacha Panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da Tacha traço panda. Ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma